Um dos grandes nomes que até então estava indeciso pra WrestleMania e está confirmado é nada mais nada menos do que Brock Lesnar. A primeiro momento, a WWE gostaria de fazer Brock Lesnar vs. Bobby Lashley, mas nós vimos que esse combate vai acontecer no Elimination Chamber que vai rolar lá em Toronto. Vai ser meio que o último embate entre eles. Agora, pra WrestleMania, o que sobra pra Brock Lesnar? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Salve galera ligado no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Metz na Área, trazendo pra vocês mais um vídeo de notícias. E então senhoras e senhores, já deixa o seu like aí embaixo, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais, segue no meu canal de live, o link tá na descrição e também fixado no primeiro comentário. E obviamente, não se esqueça senhoras e senhores de se tornar membro do canal caso você queira apoiar o canal e também participar de sorteios, participar do grupo de membro do WhatsApp e muito mais, beleza? Bom, como eu falei, Brock Lesnar e Bobby Lashley era sim uma das pretensões da WWE para a WrestleMania. Porém, a WWE decidiu trazer esses planos um pouco antes. Anteciparam os planos para o Elimination Chamber, contando com o Brock Lesnar no evento que vai acontecer no Canadá. Agora, pra WrestleMania, sobraram algumas opções e eu vou estar listando elas pra vocês e a gente comenta um pouquinho em cima. A primeira delas, senhoras e senhores, é que o Brock Lesnar enfrente o Gunter. Por algum motivo, o Gunter acabaria perdendo o Intercontinental Championship e estaria enfrentando o Brock Lesnar. Dentre esses motivos, nós poderíamos citar que o próprio Brock Lesnar poderia estar fazendo com que o Gunter perdesse o Intercontinental Championship. Diga-se de passagem que ele se tornou o maior campeão intercontinental do século XXI. E se continuar com esse cinturão logo mais, passa o restante aí. Hong Kong Man tá logo na porta, rapaziada. Eles tiveram ali aquele embate no Royal Rumble, porém, ainda não ficou muito claro se a WWE vai querer de fato colocar o Brock Lesnar contra o Gunter. Mas a realidade é que a forma como a WWE tá buildando o Gunter tá sendo realmente muito legal. A única coisa que falta é fazer com que o nome volte a ser Walter, né? Pelo amor de Deus, eu quero ser... eu quero voltão da massa ali, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus, né? A segunda opção faz com que o Gunter enfrente Drew McIntyre e Sheamus pelo título Intercontinental na WrestleMania. Fazendo com que o Brock Lesnar possa estar enfrentando Stone Cold Steve Austin, senhoras e senhores. Mas, sinceramente, eu não gostaria de ver isso. Porque, pensa só, o Stone Cold com todo o problema que ele tem no pescoço tomando German suplex, velho. Pelo amor de Deus, né? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não quero nem pensar nessa possibilidade, senhoras e senhores. Não quero nem pensar na possibilidade. Stone Cold voltou lá na WrestleMania 38, lutou contra o Kevin Owens. Eu acho que tá ótimo. Foi o One More Magic que todo mundo queria. Não precisa de mais. Ele já rejeitou lutar contra o Roman Reigns. Parece que contra o Brock Lesnar também surgiu a possibilidade. Mas ele também disse que não tá muito afim. E, pelo amor de Deus, é a melhor coisa que pode acontecer. É ele não estar enfrentando o Brock Lesnar, senhoras e senhores. Pelo menos, isso é o que eu espero. Ainda existe uma expectativa dentro da empresa que, de alguma forma, possa acontecer ainda Brock Lesnar versus Bob Lashley. Porém, como eu disse, eles anteciparam a grande maioria dos planos, incluindo Bob Lashley versus Brock Lesnar. A menos que eles tentem, de alguma forma, fazer com que o Bob Lashley ganhe pra que, assim, nós tenhamos um último combate entre eles, né? Já que, assim, se a gente for olhar num panorama geral, no primeiro combate entre eles, o Bob Lashley ganhou quando o Roman Reigns atacou o Brock. Depois, no Crown Jewel, o Brock Lesnar acabou vencendo, né, num roll-up ridículo, mas tudo bem. E depois, no Royal Rumble, o Bob Lashley meio que foi lá e eliminou o Brock Lesnar. Então, pode ser que o Bob ainda esteja numa vantagem ali, mais ou menos, mas a vitória do Bob Lashley não foi limpa, né? Tem esse detalhe. A vitória do Bob Lashley não foi limpa. Então, pode ser que, por conta disso, a gente tenha até mais um combate, dependendo do resultado do Elimination Chamber. E, por último, a notícia que surgiu aí nas últimas horas é que Brock Lesnar e Goldberg podem estar se enfrentando novamente na WrestleMania, senhoras e senhores. Caraca! Acho que não, né? Melhor não. Deixa quieto, né? Isso aí é melhor nem comentar, né? Melhor não. Coloca nos comentários aí o que vocês acham de uma possibilidade de um outro combate entre Brock Lesnar e Goldberg, senhoras e senhores. Meu Deus. Ai, caraca! Bom, mas se a gente for parar pra pensar assim, né, tá 2x1 pro Goldberg, né? O Goldberg ganhou na WrestleMania 20, ganhou também no Survivor Series, mas na WrestleMania 33, inclusive eu tava lá, o Brock Lesnar acabou levando a melhor. Será que eles vão colocar o Brock Lesnar pra enfrentar o Goldberg de novo? Meu Deus, melhor não, né? Eu acho que de todas que a gente falou, o Gunter seria a melhor opção, né, senhoras e senhores. Eu acho que daria um bom combate entre os dois. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloca nos comentários aí embaixo, por favor. Coloca aí pra eu saber o que vocês acham de um combate entre Brock Lesnar e Gunter. Ou contra o Stone Cold. Contra o próprio Bob Lashley. Ou até mesmo contra o Goldberg. Coloca aí pra eu saber a opinião de vocês, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais, porque é muito importante. O link da roxinha tá na minha descrição. E também fixado no primeiro comentário. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Siquem com Deus. Até mais. Fui! Fui!